Ah, mas se isso eu não vou permitir, não. Eu vou lá falar com meu pai, ok? São ordens do seu gastão, seu Tadeu. Mas, o quê? Vocês pensam o quê? Que nós estamos armadas ou, sei lá, com alguma câmera escondida? É, nunca vi isso de revistar mulher. Desculpa, menino, me desculpa, tá? É que meu pai é meio paranóico, sabe? Olha aí, olha aí. É isso, eu descobri ela, gente. O que a gente faz? O que a gente faz, gente? Nós vamos meter a vana na frente, irmã. Vamos tirá-las daqui. Não, não dá pra fazer isso, não, meu irmão. Vou botar tudo a perder, tá louco? Mano, eu vou ficar alerta. Fica, viu? Fica alerta. Mas vai assim, eu entendo essas coisas. Vai aí, mãe! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Bora, vambora. Bora, bora! Coloca esse cara aí, mãe! Isso é realmente necessário? Mas o senhor me diz respeito, não tem nem segurança mulher, mãe? Seu Jurandir, por favor, você tá deixando as meninas constrangidas. Vocês me entenderam mal. Eu só tô querendo dar uma olhada na bolsa de vocês. Pelo jeito que vocês estão vestidas, dá pra perceber que vocês não estão armados. Ah, percepção. Se é assim... Com licença. Tudo certo? Ok. Obrigado. A senhorita? Ok. A senhorita? Pra que isso aqui? E aí, irmão? O que foi que ele achou? Não sei, não dá pra ver direito, não. Ah, isso aí é bobagem. É... É pra proteção pessoal. É que na verdade eu morro de medo de ser assaltada. E aí... Eu levo isso, mas graças a Deus eu nunca precisei usar. Sei, sei, sei. Pelo amor de Deus, senhor Jurandir. Pelo amor de Deus. A Bruna é minha funcionária. Você acha que ela vai fazer o quê? Vai matar meu pai com esse canivete? A canivete fica. Tá aqui sua bolsa. Pode entrar. Obrigada. Me desculpem o inconveniente. Eu recebo ordens. Não imagina, tá tranquilo. Muito obrigado, senhor Jurandir. Vamos, meninas. Vá, Sven. Vem, Bruno. Vá. Vá. É, meu pai não gosta muito de mostrar a maçã. Não, mas pra duas meninas tão lindas, eu vou abrir mais ação. Olha, é muito linda, hein? Obrigada. É, é nova. Tem boa cabeça. Eu sempre gostei de fartura. É, mas nem sempre foi assim, né, pai? Ele teve uma infância muito pobre. Ah, filho, por favor, vamos falar de coisas boas. Esse negócio de falar de pobreza atrai. Fala de coisa boa. Então, eu queria ver um dos quartos. Esse é o meu escritório. É, e meu pai não gosta que as pessoas entrem no escritório dele. Ah, desculpa. Não, não, não preciso desculpar. É que o escritório tá bagunçado mesmo, né, filho? É, com licença, senhor Besson. Sim. O jantar já está servido. Ah, ótimo. Então, vamos? Vamos. Vamos. Por favor, senhoritas. Dá licença. Essa Beatriz realmente é um espetáculo. Ela é maravilhosa. É. Como essa coisa, é loirinha, hein? Essa loirinha hoje não escapa. É, 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 é minha. É, 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 sua. É. Só pode ser naquele escritório. A grana tá ali. Fala baixo, Manu. Ó, eu vou gravar tudo. Tá. A Manu tá gravando, o corredor que dá pro escritório. Senhoritas. Oi. Por favor. Ah, estamos sim. Vamos. Vamos. Vamos! Por gentileza. Obrigada. Tá uma delícia, viu? Obrigado. Muito bom mesmo. Gondofredo, sirva mais de champanhe pras meninas. Sim, senhor. Ai, gente, se eu continuar bebendo, eu vou levantar a pontinha daqui. Pode deixar que eu te seco. Olha que isso já é um alívio, viu? Você tá falando isso, mas e você? Não me acompanha? Gondofredo, sirva o meu campeão aqui. Não, Gondofredo. Pode deixar que eu acho que eu passei um pouquinho da conta já. Nada, Deus. Você não tem graça. Me acompanha. Bebe mais um pouco, filho. Nunca se nega um pedido desse a uma dama, tá? Por você, Beatriz. É isso aí, Beatrizinho. Bebe é desse palhaço. Vamos lá pro caramba. Falou alguma coisa, amor? Falei? Falei. Eu pensei, na verdade. Champanhe deu uma sensação no céu da boca. Verdade. Manu, Manu. Tua câmera tá ligada aí, Manu. Desliga isso aí, vai gastar bateria, gente? Meu brinco cai dentro da tosse de champanhe. Ô, Brigitte. Amada. Pelo amor de Deus, toma tudo e pega o brinco. Eu não preciso. Não. Eu peço pro Godofedo pegar seu brinco. Ah, Manu. Manu. Manu, não deixa ele pegar teu brinco, não. O cara vai descobrir a câmera. Agora que vai ferrar tudo. Ah, é. Agora que eu faço xixi nas calças. Não. Brinco. Meu brinco de estimação. Eu odeio que toquem nele. Godofedo, pode deixar. Então. A Bruna tem umas manias, né? Resolve logo essa questão. Bebe essa champanhe e pega teu brinco. Claro. Precisa tomar choque. Choque? Como assim? Ué, porque que você levaria no choque? Não tem motivo nenhum, né? Então, bebe logo isso e pega esse brinco. Claro. Cuidado quando engolir o brinco, hein? Mas essa garota é da pá virada. Beatriz, você não quer ir comigo ao toalete? A toalete? É. A toalete. É. Vamos? Vamos, claro. Vamos sim. Dá uma licencinha, por favor, viu? A Bruna nunca traz a própria maquilagem. Ah, essas mulheres. Mas elas sempre andam aos bandos, né? Pior sem elas, pai. Pior sem querer. Você acha que eu deixei um brinco cair dentro da taça de champanhe de propósito? Saco, Manu. A gente perdeu sua câmera. Tem mais. Mais o quê? Foi coçar o ouvido uma hora e a escuta acabou caindo. Eu tentei procurar, mas não achei. Ai, não acredito, Manu. Agora a gente vai ter que procurar essa escuta. Será que um mordomo, um chefe de segurança, sei lá? Alguém me acha essa escuta aí? Aquele negócio tava me incomodando. Ah, tá tipo... Isso é burra. Vocês tão ouvindo isso? Alto e claro, Beatriz. Mas agora vocês vão ter que achar esse escuta aí, ó. Mas caiu num prato de comida, gente. Já levaram pra cozinha? Olha aí, Manu. Que droga, hein, Manu? Que droga! Ô, Marreta, fala baixo. Fala baixo que não tem nada a ver com isso. A Manu mesmo tá ouvindo nada. O que foi? O que foi? O Marreta tá me xingando, é isso? Tá. Ele tá revoltado com razão, né? Manda o Marreta vir aqui no meu lugar. Ô, Marreta. Ô, Marreta. Vem pra cá, no meu lugar. Vem. Vem dar uma de espianto lá, velho babando. Vem, Marreta. Calma, gente. Vocês não podem entrar em pânico agora, Manu. Menos. Gente, gente. Eu tô precisando realmente fazer isso. Hã? Irmão. Ô, Diego, se você repetir isso mais uma vez, eu juro pra você que eu vou ir fora, mas eu vou te arrebentar de tapa. Tô... Tô apertando, gente. Tô apertando. Bexiga solta, miserável. Ó, a gente vai achar essa escuta e depois a gente vai apagar os caras, tá? Pera aí. Vou matar os homens. Não, eu não sabia disso. Matar os homens, não. Quem vai matar ninguém, Diego? Ah, não. Nós vamos apagar os dois caras com soníferos. Até parece que tu não sabe disso. É o plano. Ô, bom de Deus. Eu vou matar você, meu irmão. A gente tá muito apertado. Viola aí pra você fugir. A gente vai aguentar mais. Eu não tô mais aguentando. Você sabe que eu tô impressionada? Eu não sabia que revenda de automóveis dava tanto dinheiro. É que nós temos outras atividades. Ah, é? Quais? Não vamos falar de negócio, não, né, gente? É um assunto muito pesado pra uma noite tão agradável, né? Ah, que pena. Você é uma menina muito ambiciosa, não é não? Você se interessa pelo mundo dos negócios? Briga com sua amiga pra se tornar a melhor vendedora da loja? Não é verdade? É que, na verdade, um dia eu quero abrir meu próprio negócio. Ah, interessante, Bruna. E você quer abrir o quê? Eu quero abrir um... O cinema. Não é? É verdade. A Bruna já comentou comigo que ela é louca pro cinema. Nossa, eu amo o cinema. Cinema? Ainda? Ai, gente. Puxa, eu não acho que eu tô probleminha aqui, hein? Que que foi, amor? Eu acho que eu perdi minha lente. Ih, ela deve ter caído. Ô, Rodolfo, por favor, tá molestado. Precisa, tá dando. Não precisa se incomodar. Tô tranquilo. Eu vou procurar aqui. Ah, eu te ajudo. Vocês são duas convidadas bem diferentes, hein? Ai, gente, super desagradável. Eu não encontrei, tive que ir pra debaixo da mesa. Vou te dar outra de presente, tá bom? Ah, que isso, não imagina. Não precisa se preocupar. Logo, logo volta. É que você fica incomodando, presunciso. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos passar pra sala de estar pra gente tomar um digestivo. Vamos. Ótimo. Compaço. Ah, por favor, Brayla. Ah, obrigada. Agora é hora que a gente apagar esses dois. Pode deixar. Hum? Eles apagaram. Será que a gente não botou sonífero demais, não, hein? Se a gente matou eles? Claro que não, né, Manu? Sem o máximo que vai acontecer, eles acordarem amanhã com uma mega dor de cabeça e nem se lembrarem do que aconteceu hoje. Ó, a gente tem que ficar de olho no tempo, porque a gente tem meia hora pra entrar e sair daquele escritório antes deles acordarem. Tá. 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 Tá, vamo, tá, vamo, tá, vamo. Ai, meu Deus, mordom. E agora? É... Agora? Vamo... Vamo fingir que a gente tá namorando eles. Vai, sempre sim, sempre sim. Vamo... Vamo... Vamo, vai, vamo. Vamo, vai, vamo. Vamo... Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Cuidado. Eu juro que eu não tava fazendo nada, eu vim aqui, eu só tô esvazendo a bichinha, eu fiz um xixi, eu tô... Amor? O que você tá fazendo aí? Amor? Você! Ai, desculpa, eu me feri. Ó, você, você tá muito safado, tá? Você não pode ver um... Um bofe, né? Oi? Quer dizer que vocês estão estacionados aqui na rua pra fazer safadeza? Ih, Jorge, safadeza não, a gente tá namorando, tá? A gente tá namorando. E qual o problema? A rua aqui, meu amor, é de todo mundo, tá? Ela é minha, é do meu alemãozinho e, ó, pode ser sua, tá? Não encosta em mim. Pode ficar estacionado aqui não, essa área aqui é particular. Eu faço a segurança da área, entendeu? Tá brava? Ó, a gente vai embora, a gente já entendeu que você tá enfesado, seu polícia. A gente vai, você pode ficar aí fingindo que não gosta. Sou polícia não, fazemos a segurança aqui da área. Essa área aqui é particular, entendeu? Já entendi, Jorge. A gente já vai embora, tá? Ó, se eu encontrar qualquer um dos dois aqui, vocês vão se ver comigo, entendeu? Suas bibas. A gente já tá indo embora, a gente já... Olha, meu amor, né? A gente já vai, tá? Gravar tudo. Minha unha, Jorge. Pô, valeu, Maia, só vou dessa aí, pô. E essa, irmão, tu fica arrumando confusão e eu fico fazendo papel de ridículo pra te salvar, rapaz. Aí, mas a gente tá com um problema muito maior, cara. Que problema? Eu me mijei todo, Marreta. Ah, consegui. Meu Deus, vai ver. Meus parabéns. Aprende com quem entende o assunto, velho. Ai, a gente devia ter trazido uma lanterna. Ah, pra quê? Pros segurão, vocês verem na revista? Que baita escritório, hein? É. Manu, é aqui que esses caras guardam a grana. Vamos achar logo esse cofre. Mas pera, pera. A gente não chegou, você tem câmera. Ah, mas vocês não tem câmera nos outros cômodos? Vai ter câmera aqui? Ai, vamos olhar, né? Sabe o que eu tô achando esquisito? O quê? Uma mansão como essa, cheia de segurança, não tem uma câmera. Mas você acha que eles vão dar esse mole pra seguranças verem tudo que eles dizem e fazem? Tadeu e Gastão estão metidos numa parada cabulosa, Beatriz. Isso. Então, eles deixam os homens pra vigiarem tudo e não gravam nada. Assim, eles não ficam de água presa. Vamos então. Vamos achar isso com a alfra. Vamos. Ih! Ferrou. 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 Música 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 Babou! Se manda daí! Se manda daí, Manu! Beatriz, foge que a gente vai pegar vocês aí na frente. Vamos embora, vamos embora! Gente, a gente vai matar as duas! Liga esse cara, Marisa! Liga! Vamos matar as duas! Saiu daí agora, vocês duas! Não, não, a gente vai ficar e vai fingir que tá dormindo com eles também. Pá, pá! Música Senhor Gastão! Eles estão apagados. Cubram todos os cômodos da casa. Eu quero a equipe lá fora agora. Verifiquem se tem uma van estacionada na rua. Senhor Gastão! Senhor Gastão! O que que houve? O alarme do escritório disparou, Senhor Gastão. O que? O alarme do escritório? Ai, onde é que eu tô? Nossa, minha cabeça! O que? O que que tá acontecendo? É um ladrão tentou entrar no meu escritório. Ai! Meu Deus, e agora? Prenderam o homem? Já tomei todas as providências. Ai, eu tô com medo. Não, não precisa ficar com medo, bonitinha. Fica calma. É, pode deixar que o segurança eu posso escolher a casa. Cadê? Eu quero ir embora. Não, primeiro espero os seguranças confirmarem que está tudo seguro. Tá, tá bom. Boa, Beatriz, mandaram bem. Mandaram bem, se safaram bem. Bem. É, mas a gente se lascou. A segurança estão vindo. Bora, Marreta. Bora, Marreta. Bora lá, meu irmão. Arranca, Marreta. Arranca, Marreta. Arranca, Marreta. Arranca, Marreta. Arranca, Marreta. E agora? Como e agora? É, Bruna, porque eu espanto, é que eu espanto. Os seguranças estão atirando contra a van. Contra a van? Bruna? Você tem alguma coisa a ver com isso, mocinha? O que é isso, Gastão? Pelo amor de Deus, a Bruna morre de medo de violência. Eu só precisava ver que outro dia lá na loja, o cliente estava saindo com o carro, o cano de descarga deu aquele estouro, ela se enxergou e deixou pensando que era um assalto. É, pois é. Desculpa. Não, 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 não precisa perseguir a van, não. Ok. Eles fugiram na van. E os seguranças não vão atrás da van? Não. Faça o favor, chama o motorista, peça para trazer o carro, que o Tadeu vai levar essas moças para casa. Seu Gastão, e a polícia? Não é melhor chamar a polícia? Não, 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 não precisa chamar a polícia, porque o ladrão não levou nada, fugiu. Eu não gosto de incomodar a polícia. É, eu vou levar vocês até em casa. Vão mesmo. Não, não precisa, Tadeu. Eu vim de carro. Eu lamento que a noite tenha acabado dessa maneira. Imagina, querido. Ninguém está livre de violência nessa cidade, infelizmente. É, infelizmente. Vamos, meninas. Eu vou acompanhar vocês até o carro. Vão. Não, mas de qualquer maneira, o jantar foi ótimo. Eu adorei a sua mansão. Eu espero que vocês voltem. Com certeza nós voltaremos. Vamos. Vamos, meninas. Vamos. Vamos. Boa noite, seu coração. Boa noite. Boa noite. Fica de olho nessa tal de Bruna. Ela está envolvida com esse pessoal da van. Fica esperto, garoto. Não, pai, que isso? Fica esperto. Você não vem, Tadeu? Tô indo, Tadeu. Cuidado. O maluco meteram três tiros na lataria da van. Agora eu quero saber quem é que vai me ajudar a pagar esse prejú. Estou me preocupada com a Beatriz, meu irmão. Não me preocupar com a Beatriz por quê? Ela não falou lá que estava tudo certo lá para elas duas? Ela falou, mas estou preocupado mesmo assim. Calma, gente. Elas já vão chegar. Vou te falar uma parada, meu irmão. Não vai ser nada fácil a gente entrar nessa mansão, hein? Ah, basta a gente acertar tudo direitinho, a gente vai entrar sim, mas... É mesmo, hein? Aí, esqueceu? A minha cara e a tua cara já estão marcadas. Ah. É. A não ser que você... O que foi? A não ser que você vá de drag queen, né? Aliás, você mandou muito bem naquela sua bichinha. Bichinha, amor. Fica aí. Estou brincando, porra. Bexiga solta, bexiga solta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E se a gente ligar para o celular delas? Melhor não, cara. O Tadeu pode estar perto, pode escutar alguma coisa, não sei. E peraí, se ele seguir a Beatriz na hora que for deixar a Manu, hein? Isso aí também já está resolvido. Parece que elas combinaram de dizer que a Manu ia dormir na pensão. Tomara que elas estejam bem. O único problema vai ser aquele alarme ali, galera. O problema é só o alarme. E aquela cambada de segurança lá mesmo? Lera aí. Deve ter cachorro também. Cachorro, tá? Cachorro do cachorro. E aí, galera? E aí? E aí, gente? Demoraram a beça, né? Sufoco, hein, gatinha? Caraca, as minhas pernas estão tremendo até agora, cara. Porra, a adrenalina é maior do que qualquer racha que a gente atirou. E ainda bem que os seguranças ficaram achando que foi o pessoal da van que entrou na mansão, né? É, gente, mas eu tenho uma notícia, ó. O pai do Tadeu ficou desconfiado da Manu. Ih, cismou com isso. Não, não cismei, não, Manu. É sério. Você precisava ver a cara que você fez quando deu o barulho dos tiros. Você na hora entregou que estava preocupado com a galera da van. Você marcou nessa, foi, gatinha? Ah, ele não se tocou, não. Se dei exagero, né, Beatriz? Vem cá, e vocês? Como é que vocês estão? Ué, os caras mandaram o tiro lá pra cima da gente. É, mas ó, ó, não acertou nenhum, hein? Hã? O único estrago foi na calça do Diego, aí, ó. Ó. Olha lá. Vai chorar. Não chora, não. O cara fez xixi nas calças. Ai, Tati, o Diego vai ser muito malé mesmo, né, cara? Mas ó, gente, vamos ao que interessa. Ó, peraí, Léo, como é que ficaram as imagens? Ficaram boas? Ficaram ótimas, Beatriz. Vai dar pra ter uma boa noção de dentro da mansão e a gente vai poder dar uma estudada legal nas imagens. Ai, que bom. Graças a mim, né? Porque independência da Manu. Manu, como é que você conseguiu deixar esse brinco cair dentro da taza de champanhe? Ah, esses garotos aí não pararam de falar no meu ouvido. Aquela escuta também me deixou um doido. Aliás, vocês duas aí vão ter que redobrar a atenção de vocês, hein? É, principalmente você, Manu. Tô falando na boa. Eu tenho certeza que o pai do Tadeu ficou bolado contigo. É isso aí, me cuidar. Vai. Então, gente, quando é que vai ser esse assalto, hein? Ó, gente, eu acho que é o seguinte. Estudar essas imagens, planejar a entrada e executar. Acho que até semana que vem. Ó, então semana que vem a gente já vai estar com a grana no bolso. Beleza, beleza. Uh! Olha aí. Chega só. Se você quiser...